Música Tudo bem, estou em Banho-Birim com o Cultura da Nossa Gente. Vou conversar com o prefeito de Banho-Birim, o jovem prefeito Luciano Machado, falando para a gente só a respeito do carnaval que volta a acontecer na cidade. E vamos saber também sobre a reestruturação do calçadão, que está chamando muita atenção das pessoas que por aqui passam, principalmente dos moradores. Não é, prefeito? Primeiramente, é um prazer receber-nos aqui no nosso gabinete, que é o gabinete, na verdade, da população de Banho-Birim. E onde nós estamos aí, na verdade, apresentando o que foi planejado. Muitas vezes as pessoas ficam perguntando por que algumas prefeituras não vão fazer carnaval. E a nossa, nós estamos reafirmando e, na verdade, apresentando até mais coisas, na verdade, no nível cultural. A gente pode falar que assim que nós ganhamos as eleições, dia 2 de outubro, no dia 3, nós já começamos já nos organizarmos, no dia 19 de outubro, apresentei o nosso secretariado e, a partir dali, nós já começamos a termos dois meses de planejamento. Então, simplesmente, o que nós estamos fazendo é trabalhar em ensino do orçamento do ano passado, mas de forma diversificada. O que, na verdade, modificou esse ano é a forma estrutural do evento. Eu sempre falo o seguinte, você gostar de festa é uma coisa, para você gostar de um evento bem feito, é o perfil da nossa administração. A gente vê que vários eventos foram feitos, mas, às vezes, não faz da forma que o povo merece, dando segurança. Tanto que, hoje, nós estamos fazendo aqui para dentro da prefeitura, propriamente dizendo, é onde vai ser um local totalmente seguro. Fizemos reuniões, várias reuniões com o João Roseno, que é um dos projetistas, idealista do projeto. Fizemos reunião com o capitão, com o tenente, com o pessoal da estrutura, tenente, com o bombeiro, onde foi assegurado para que viesse trazer o evento para cá. Na praça, nós sentimos que seria um local não apropriado e não de segurança. Aqui nós teremos três, quatro, seis entradas e saídas, ao mesmo tempo com detector de metal, câmeras espalhadas para todo o local do evento, com drone também, e policiamento aos quatro cantos. Então, a gente, na verdade, garante uma segurança total para toda a população, e as pessoas vão vir, porque vai ser um evento, na verdade, aberto, mas, ao mesmo tempo, com a segurança total para todos os foliões da nossa região. O trajeto do desfile? É, na verdade, nós vamos começar na sexta-feira, agora com a entrega da chave, de forma simbólica, para o rei e a rainha do carnaval, lá no Calçadão, onde nós tivemos a revitalização no último sábado, e lá nós teremos um show com o Edilson Mamão, de forma mais lembrando as marchinhas de carnaval. A nossa ideia é fazer com que o Calçadão, a praça, seja mais para aquele resgate cultural, com marchinha, com música, na verdade, de escola de samba. E, do lado de cá, que é a Praça do Samba, nós teremos aí várias músicas, estilos de escola de samba, Beto Cauê, que, na verdade, vai estar presente no evento, e, a partir daí, nós também teremos vários foliões da região, junto também com o Bloco Mula Atômica, e mais sete blocos que vão estar presentes. E, nesse dia, os blocos que vão ser no sábado, vão estar apresentando, juntamente com os demais blocos. Recentemente, o Calçadão da cidade passou por uma reestruturação. É, essa revitalização também estava dentro do nosso planejamento. Eu reafirmo que não tem como um gestor, que assumiu o dia 1º de janeiro, dia 2, começar a fazer algo se ele não está voltando à casa em ordem. Nós tivemos aí, no período de transição, não digo total, mas parcial, onde facilitou nós termos a noção do que nós estaríamos pegando. Digo que a nossa cidade também, nossa prefeitura, tem dificuldades, nossa prefeitura também tem dívidas, não é diferente das outras. A diferença é que, na verdade, nossa equipe está muito preparada, nossa equipe, na verdade, quer ver as coisas acontecerem. O povo não pode esperar, o povo não quer esperar mais falar que tem dívida. Isso, praticamente, todas as cidades estão passando. O povo, na verdade, quer ver a ação. E o que nossa administração está mostrando é atitude. E isso, na verdade, é o que eu acredito que nós temos que fazer. É ter atitude nas ações, tanto saúde, na questão da administração da prefeitura, corte de gás na nossa prefeitura nós estamos tendo, na verdade, assistência social, educação, obras, em todos os setores nós estamos trabalhando, dentro da possibilidade. Lembrando que nós vamos estar aí fazendo, no sábado de carnaval, 60 dias de governo. Nós temos ainda mais 40 dias para nós colocarmos a casa em ordem. E a nossa população não pode ficar sem lazer. Outros anos já tiveram carnaval, porque, simplesmente, na nossa administração, nós não teríamos carnaval. Então, nós vamos ter, sim, de forma segura, de forma estrutural, de forma cultural, que a gente não pode esquecer o resgate do carnaval. E ter certeza que a população vai realmente admirar que o melhor carnaval da região está de volta. Então, fica o meu convite, em nome de todos os secretários da Prefeitura Municipal de Mãe Mirim, que todos possam vir participar do nosso carnaval. A Mãe Mirim já tem uma história de resgate cultural e que as pessoas realmente possam vir participar. Esse ano nós temos alguns blocos. A nossa tendência é, ano que vem, estarmos com as escolas de sábado novamente, com a disputa. Enfim, tenho certeza que o nosso carnaval vai ser um dos melhores de todos os anos e, com certeza, o mais seguro para as famílias e foliões participar. Vem participar conosco, começa sexta-feira e vamos até terça-feira com muita alegria e muita animação. Pois é, então passamos por Mãe Mirim, conversamos com o mais jovem prefeito da região e, para ele, já está ali o seu eslogan. O céu é o limite.